Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Aqui no seu telecurso de Física, você já aprendeu a conceituar força e a identificar suas diversas formas de manifestação na natureza. Você já viu o que é força gravitacional e agora está vendo neste novo módulo o que é força elétrica. Será que existe alguma relação entre força gravitacional e força elétrica? E se existe, como será essa relação? Bom, se você não sabe a resposta, não tem problema porque você está no lugar certo. Porque na teleaula de hoje você vai continuar a aprender sobre cargas elétricas. E vai conhecer a primeira abordagem da força elétrica, a lei de Coulomb. Vai conhecer também o caráter vetorial da força elétrica e como comparar o valor da força elétrica com o da força gravitacional. E agora muita atenção porque a nossa teleaula está apenas começando. Olha só, Gil! Como é que fica grudadinho aí? Ah, ô Vicente, a gente já viu isso, você não está lembrado? Não. É a força eletrostática. As cargas do canudo fazem aparecer nessa madeira cargas contrárias. Tá certo. Isso daí é o famoso fenômeno da indução. Lembrou agora? Indução, né? É. Lembrei. Mas sabe que essa história de carga positiva e negativa, eu ainda faço confusão. Afinal, qual atrai qual? Bom, isso eu me lembro bem. É o seguinte. As cargas negativas do canudo empurram as cargas negativas da parede. E na parede perto de onde está o canudo, vão ficar as cargas positivas. Estas cargas positivas da parede atraem as negativas do canudo e o canudo é atraído pela parede e fica grudado nela. Ah, é como se fosse um ímã, não é isso, Gil? É. Quer dizer, será que é mesmo isso? Eu acho que é. Rapaz, eu acho que agora você me pegou, viu? Um ímã. Olha, pensa bem. É como se fosse um ímã, mas na verdade não é um ímã. E nem a parede nem o canudo estão imantados. Eles estão eletrizados, o que é diferente. Todas essas forças, as forças elétricas, as forças magnéticas e a força gravitacional são parecidas, mas são forças diferentes. Bem, você constatou que só a parede está puxando. E como o canudo não pode entrar na parede, fica grudado nela, certo? Então você pode estar fazendo a seguinte pergunta. E se fossem duas coisas que estivessem puxando o canudo, para onde ele iria? Para responder isso, seria necessário um aparelho semelhante ao pêndulo eletrostático, que você viu na teleaula passada. Lembra? Este aparelho me parece um pouco diferente do pêndulo eletrostático. Aquele pêndulo tinha um disco de alumínio aqui onde está essa flecha de papel metálico. É porque a intenção desse experimento, Rosinha, é mostrar que a força elétrica é um vetor. Então olha só, essa flecha é feita de papel metálico, que nós já sabemos que se comporta como um condutor. Tá, e para que você colocou esse canudo aqui na extremidade da flecha? Ah, e na verdade tem duas funções, Rosinha. A primeira é para servir de contrapeso e a outra para segurar a flecha na hora de carregá-la por indução. Bom, dá só uma olhada que é exatamente o que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá, olha só. Com esses dois dedos eu seguro aqui, certo? Aí com outro eu encosto no papel metálico. Aí eu aproximo o canudo, retiro o dedo e depois o canudo. Sempre nessa hora? Sempre nessa ordem, olha só. Eu estou com o dedo no papel metálico, eu aproximo o canudo, retiro o dedo e depois o canudo, certo? Aí vamos ver o que acontece, olha só. Se eu aproximo o canudo da flecha, deixa eu aproximar mais aqui, olha só. Ó, a flecha começa a seguir o canudo, olha só. Mostrando a direção da força. A flecha é atraída pelo canudo porque suas cargas são contrárias às dele. Essa flecha que mostra a direção da força é chamada de vetor. Tá ficando bom esse nosso vetor, hein? Tá, tá ficando bonitinho. Agora, será que ele vai ajudar a responder a nossa pergunta? Quer dizer, quando tiver duas forças agindo, pra que lado esse vetor vai apontar? Bom, eu acho que não dá pra gente responder essa pergunta, sim, antes a gente fazer a experiência. Isso é verdade. Talvez, eu acho que ele vai responder, sim, vai ajudar a responder. Agora, vamos lá, quer ver? Ó, tá vendo, ó? Opa, vai. Ó, a flecha, ó, tá vendo? Tá indo em direção ao canudo, por onde está a direção da força, tá vendo? Agora me dá um outro canudo aí, ó, só que dá uma bela carregada nele. Tá, já tô carregando. Vamos só ver, hein, como é que o vetor vai reagir quando ele for atraído por dois objetos ao mesmo tempo. Isso, coloca o canudo carregado perto do vetor, pra ver qual vai ser a direção do vetor. Ele tá vindo pro lado do canudo que tá mais próximo, né? Sabe o que é? As duas forças dos dois canudos se somam e a flecha aponta na direção da resultante delas, sacou? Ah, isso aí prova que a força elétrica, como todas as forças, é um vetor. Exatamente. Ó lá, tá vendo, ó? Só que tem uma coisa. Todo vetor tem uma direção, um sentido e um valor. Por isso, não basta conhecer a direção da força elétrica, que existe entre duas cargas. Nós precisamos também saber qual é o seu valor. E como se calcula a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente? Vamos ficar por dentro desse assunto? Quem descobriu como calcular a força que atua entre dois objetos carregados eletricamente foi Charles A. Coulomb, em 1784 e 1785. Ele mostrou que tanto as forças magnéticas como as forças elétricas variavam com o inverso do quadrado das distâncias, ou seja, elas obedecem as leis semelhantes às formuladas pela gravitação de Newton, que você já estudou. Para chegar às suas conclusões, Coulomb utilizou um aparelho com duas esferas carregadas positivamente. A esfera A é fixa, enquanto a esfera B está suspensa por um fio de quartzo. Coulomb notou que quando a esfera A se aproximava da esfera B, esta era repelida e exercia uma força que torcia o fio. Deste modo, Coulomb chegou à conclusão de que se conhecesse o ângulo em que o fio girou, poderia calcular a força que estava sendo aplicada no fio. E, portanto, a força existente entre as duas esferas. Maristela, mas afinal, qual é a lei de Coulomb? Bom, primeiro vamos ver o seguinte, Rosinha. Se a gente carregar um pêndulo elétrico e aproximar um canudo dele, o que vai acontecer? Ah, o pêndulo vai ser repelido. Certo. E se a gente juntar a esse primeiro canudo um outro canudo carregado da mesma maneira, o que acontece? Ah, o pêndulo vai ser repelido com mais intensidade ainda. E isso acontece porque a força elétrica que existe entre dois corpos carregados eletricamente vai depender diretamente da quantidade de cargas de cada um deles. Quer dizer, quanto mais carga, maior será a força. Mas vamos ver ainda do que depende a força. Se a gente aproximar um canudo carregado de um pêndulo que também está carregado, vamos ver que quanto menor for a distância entre o pêndulo e o canudo, maior vai ser a força. Ou seja, a força depende inversamente do quadrado da distância. A força depende inversamente do quadrado da distância. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente dividir a distância por 2, a força vai aumentar 4 vezes. Se a distância for dividida por 3, a força vai aumentar 9 vezes. Se a divisão for feita por 4, a força aumenta 16 vezes. E assim por diante. É por isso que se pode dizer que a força elétrica que existe entre dois corpos carregados eletricamente depende inversamente do quadrado da distância que separa esses dois corpos. Mas como você faz para medir a quantidade de cargas existentes num corpo? Bem, a unidade de quantidade de cargas é o colombe. E um colombe é uma carga muito grande. Por exemplo, durante uma tempestade, as cargas elétricas das nuvens que produzem aquelas imensas faíscas são da ordem de uns 20 colombes. 20 colombs? Puxa, eu achava que os raios deviam ter centenas deles. E para representar matematicamente a lei de Coulomb, será que é difícil? Bom, vamos supor que a gente tenha duas cargas elétricas. E vamos chamar essas cargas de Q1 e Q2. E vamos imaginar que essas duas cargas elétricas estão separadas por uma distância D. E a gente já viu que a força eletrostática ou elétrica depende do valor de Q1, do valor de Q2 e do inverso do quadrado da distância entre elas. Podemos escrever que o valor da força elétrica F é proporcional a essas grandezas, deste modo. Assim, nós estamos dizendo que existe proporcionalidade entre F e as outras grandezas. Esta relação pode ser lida também da seguinte maneira. A força elétrica ou eletrostática é proporcional aos valores das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Essa relação vale para qualquer meio onde as cargas estejam. Se estas cargas estivessem no vácuo, existiria uma constante de proporcionalidade entre F e os outros valores, que poderia ser escrita assim. K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb². E agora estamos em condições de escrever a relação que nos permite calcular a força elétrica entre duas cargas quando elas estiverem no vácuo. Deste modo, F é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Q1 vezes Q2 sobre D². Este valor é aproximadamente o mesmo se as cargas estiverem no ar. Ah, rapaz, quando então a gente quiser calcular a força que existe entre duas cargas, é só aplicar a lei de Coulomb. É. Não é isso? E você notou uma coisa? Essa lei de Coulomb é muito parecida, muito semelhante à lei da gravitação universal de Newton. É mesmo, rapaz? Eu não estou muito bem lembrado disso não, viu? Não é? Não. Mas você com certeza está lembrado, não é? A força gravitacional Fg entre duas massas, M maiúscula e M minúscula, é dada por esta relação. Lembrando que o G, a constante da gravitação, tem esse valor aqui, olha. 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. E repare que as unidades de G são parecidas com as de K, a constante de proporcionalidade da lei de Coulomb. Ah, então eu acho que eu posso dizer que a matéria atrai matéria na razão direta das cargas e na razão inversa do quadrado da distância. Exatamente, é isso mesmo. Então, será que eu posso dizer que a força elétrica é muito maior? Bom, olha, para isso aí você vai já precisar fazer uns outros cálculos, viu? Aliás, esses cálculos você vai encontrar detalhados no seu livro de física. Bom, mas de qualquer maneira, Vicente, a gente vai ter que usar a lei de Newton para calcular a força gravitacional e a lei de Coulomb para calcular a força elétrica. E essas duas forças são forças de atração, não é isso? Perfeito. Agora, precisa lembrar de uma outra coisa. O quê? A força gravitacional é só de atração e a força elétrica pode ser de repulsão, entendeu? Mas vamos calcular essas duas forças, quer ver? Vamos, vamos. Seguinte, vamos chamar de Fg a força gravitacional. Agora é aplicar os valores que nós temos nessa equação e obter o valor da força gravitacional. Agora, vamos chamar de Fe a força elétrica e obter o seu valor utilizando o mesmo procedimento. Agora, vamos dividir o resultado que a gente obteve para a força elétrica pelo resultado da força gravitacional. Olha só. Aproximadamente 2 vezes 10 a 39. Viu só? Conseguimos saber matematicamente quantas vezes a força elétrica é maior que a força gravitacional. Mas repare que é um valor aproximado. Puxa, Maristela, que número grande! Realmente, Rosinha, olha, para você ter uma ideia da diferença entre essas forças, se a gente comparar o tamanho do universo com o tamanho de um átomo, a gente vai obter um número menor do que esse. É mesmo? É. Bom, mas agora chega de informação, hein? Que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a lei de Coulomb para cargas elétricas. Conheceu também o vetor da força elétrica e o vetor, o dispositivo que permite visualizar esta força. E constatou o quanto a força elétrica é maior do que a força gravitacional. Bom, é sempre bom lembrar de acompanhar a sua teleaula juntamente com o seu livro de física. Lá você vai encontrar a demonstração matemática das equações que você aprendeu aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí